Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje você vai ver aqui no canal várias teorias que podem acontecer em Star Wars 8. Então já se inscreve no canal, siga nas redes sociais, se acomoda aí no sofá e vamos para o vídeo. Uma das teorias mais prováveis de acontecer é a morte do Luke ou da Leia, ou quem sabe até dos dois. Após a morte da Carrie Fisher, nós não sabemos o que vai acontecer com a personagem no filme, se eles vão matá-la ou tirada da história, que nem aconteceu em Velozes e Furiosos 7. Já a possível morte do Luke é bem provável que pode acontecer, mas eu acredito que mesmo se ele morrer pode aparecer com espírito no episódio 9, como Obi-Wan apareceu nos outros filmes. E falando em Obi-Wan, após sua voz aparecer em O Despertar da Força, algumas pessoas acreditam que ele possa aparecer em Star Wars episódio 8, mas eu não acredito muito nessa teoria. O personagem que mais deixou dúvidas em Star Wars 7 foi sem dúvidas o líder Snoke, e todos nós esperamos que no episódio 8 seja falado mais sobre ele e quem ele é realmente. Muitos acreditam que ele seria o Darth Plagueis, que foi citado por Palpatine no episódio 3. E segundo Palpatine, ele pode até manipular os midichlorians para criar vida. Mas o ator que o interpreta, Andy Serkis, disse em uma declaração que ele não é Darth Plagueis, mas não sabemos se isso é verdade ou não. Pode ser uma mentira do ator. Muito se especula sobre o passado de Rey, mas ninguém fala muito sobre o filme. No episódio 8 pode ser que veremos mais sobre o personagem, que não teve praticamente nenhuma explicação sobre seu passado. Será que ele era só um simples de Stormtrooper? É isso que vamos ver nos próximos filmes. E também é possível que veremos mais sobre o passado da Rey nesse filme. Em uma cena do trailer, podemos ver Rey treinando com Luke. E em cima de uma pedra aparece uma sombra muito parecida com Yoda. Depois disso muitas pessoas acreditam que esse é seu espírito, estará presente no filme. Como no fim de o retorno do Jedi. Após Luke dizer no trailer que os Jedi precisam acabar, muitas pessoas acreditam que ele se tornou um Jedi cinza. E ele não seria mais um Jedi convencional e nem um Sith. Essa teoria é bem possível que possa acontecer, porque isso nunca foi explorado em nenhum outro filme da saga. Somente num universo estendido. Existe também uma teoria que Kylo Ren seria um agente duplo, mas eu acho essa teoria bem improvável. Mas enfim, vocês estão animados para Star Wars 8? Estou lhe respondendo, não sei. Então foi isso pessoal, se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais, deixe seu like no vídeo, obrigado por assistir e valeu!